Partiu, mascarenhas, bateu, Gabriel Silva faz boa defesa, Gabriel Batista, perdão, boa defesa para a equipe do Flamengo. Consegue recuar, recua de novo, trabalha com o Kleber. Virou com o Vinícius Júnior, o toque em profundidade, vem chegando o Flamengo, chute! GOOOOOOOL! Do Flamengo, Michael! Na marca de 9, 9 minutos do primeiro tempo, Michael coloca o Flamengo na frente, agora Flamengo 1, Fluminense 0. Depois do passe de Vinícius Júnior, Michael entrou sozinho na boa na bola, cutucou e botou no fundo das redes para fazer Flamengo 1 a 0. É complicado, opa, opa, Vinícius Júnior tentou o balãozinho ali para cima do Matheus Norton, meteu a mão na bola, vai tomar cartão, vai ter conversa só, tem que ter o cartão, pareceu até uma jogada de pelada, não vai dar balãozinho em mim não. E quando o juiz não dá o cartão, vira mais pelada ainda. Marca de 20 minutos por ali, a gente vai mostrar as fotos mais legais, então mande sua foto assistindo o nosso jogo, lá vem a equipe do Flamengo com o Michael, o autor do primeiro gol, cruzamento, matou o Lucas Silva, tocou o Vinícius Júnior, pode pintar o segundo, gol do Flamengo, Vinícius Júnior. Para a alegria da torcida rubro-negra e dos olheiros do Real Madrid, ele faz Flamengo 2, Fluminense 0, mais uma trama rubro-negra, o cruzamento, a matada com categoria do Lucas Silva, a finalização do Vinícius Júnior botou lá dentro, uma marca de 13 minutinhos do segundo tempo, Flamengo 2 a 0. E como está jogando bola, a equipe do Flamengo pela esquerda, toda jogada é por lá. E lá vem de novo o Vinícius Júnior, ele vai para cima do zagueiro, toque com o Lee, com a tabelinha de novo, recebeu o Vinícius Júnior, bateu por cima do gol. Dois celeiros, é o Flamengo e o Fluminense, olha o Evanilson batendo no travessão, que pancada meu amigo. Olha aí, estou falando, jogo está aberto, Evanilson soltou um canudo, acertou no travessão. E olha, de novo, olha, para você conferir no replay, que pancadão do Evanilson. Já dá jogo, Matheus Alessandro, lá vem ele, vai para dentro, deu uma meia trava, buscou a linha de fundo, caiu para mim, pênalti. É, pênalti para o Fluminense, cometido ali por Tuller, em cima do Matheus Alessandro. Não tive dúvidas. Sem dúvida. E o juiz também, e foi, né? Sem dúvida, foi muito mal na jogada do Tuller. Atenção, preparou, lá vai Felipe, meia trava, olhou, bateu, defendeu! Gabriel Batista pega a cobrança do centro, avante Felipe, e evita o que poderia ser o primeiro gol tricolor de novo para você conferir. Ele bateu no canto direito, o Gabriel Batista estava ligadão, pulou, espalmou com a mão esquerda, estava ligado. Boa defesa do goleiro do Flamengo. Deu corpo, pede a falta. Matheus Alessandro, vacilou, empurrou o jogador, dentro da lei, vacilou, lá vem o Flamengo. O Flamengo, Vinícius Júnior, adiantou, pode pintar o terceiro, olha o gol! Gol! Do Flamengo, Vinícius Júnior! Na marca de 15, 15 minutos do segundo tempo, ele bota o Flamengo com um, dois, três gols na frente do Fluminense. Na saída de perna canhota, a categoria não deu para o goleiro Yuri do Fluminense. Agora Flamengo, três, Fluminense, zero, Kleber. Lançamento longo, lá vem de novo, vem chegando o Flamengo, pode pintar o quarto, Lucas Silva bateu no rebote, olha o gol! Lincoln, boa intervenção da zaga, evitando o que seria o quarto gol do Flamengo na finalização do Lincoln. Aproveitando o rebote, ele ia botar lá dentro, e lá vem o Fluminense, está vivo no jogo. Flamengo, três a zero, vai para dentro, o come, a meia trava, Ramon batendo o Gabriel Batista. Mais uma defesa, bota para escanteio, o chute do Ramonzinho. O Fluminense quer diminuir, aqui é Flamengo, Globosport.com tirando onda, valeu moleque. Lá vem o Flamengo de novo, cruzamento, olha o gol! 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 Wesley! Num lance de muita felicidade, ele meio que fez o cruzamento, meio que bateu para o gol, e fez o quarto gol da equipe do Flamengo na marca de 30. 30 minutos de novo, olha o Wesley! Ah, rapaz! E o Uri ficou a ver navios, e o Wesley fez o Flamengo 4, o Fluminense zero. Pai, chapé... ellera... Vou...